olá amigos graças e paz a todos sejam bem vindos ao nosso canal Nemoel falando com vocês e eu estou aqui mostrando aí meus amigos para você que acompanha o nosso canal que é inscrito ou que caiu aqui de paraquedas ele não se inscreveu eu deixo aqui o nosso convite para você se inscrever e nos acompanha aí ó aqui eu tenho algumas mudas de pimenta pimentinha de molho é ardosa e plantei no saquinho de arroz e feijão de massa para mingau para criançada que a gente compra né eu então reaproveito plantando aqui ó eu já mostrei para vocês é a minha reutilização dos sacos das embalagens de coentos inclusive eu já até plantei as pimentas que estavam plantado neles eu vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês a minha nova área de pimenta aqui meus amigos eu tenho alguns pés de pimenta aqui é um pé de pimentão estão bonitos produzindo e aqui é a nossa pimentinha do norte que não é ardosa muito utilizado para temperar comida né juntamente com pimentão e aqui são três pés de pimenta de molho aquela pimentinha ardosa gostosa cheirosa irresistível aí né eu pelo menos amo um molho de pimenta e eu fiz o vídeo hoje principalmente para mostrar esse pé aqui de pimenta olha como ele está meus amigos carregado de pimenta eu ganhei essa muda de pimenta é da minha tia quando eu fui fazer uma visita para ela lá em Irituia e ela tinha uma árvore bonita frondosa dessa pimenta e eu trouxe alguns pés e consegui apenas uma muda consegui fazer apenas uma muda e ela é uma pimenta muito interessante eu não sei o nome meus amigos tá e qual é o diferencial dessa pimenta ela é parecida com a malagueta só que ela é maior né vocês podem ver aí ó uma pimenta maior e o diferencial dessa pimenta aqui é a cor geralmente quando você tem uma pimenta ela quando ela tá verde ela é assim ó né não tá bom para se consumir ainda ela é bem verde olha aqui ó aí ela vai ficando madura e vai tomar uma cor amarelado algumas vão ficar vermelha só que essa aqui quando ela tá verde o verde dela é esse aqui ó é um verde bem claro bem calmo mesmo como vocês podem ver ó muito bonito quase branco né quase uma cor assim bem clara é um branco misturado com amarelado ó meus amigos e foi isso que eu achei bonito nessa essa pimenta aí ela vai ficando madura olha aí ó e vai tomando uma outra cor ela vai ficar vermelha eu não sei se é essa aqui que algumas pessoas chamam de dedo de moça tá eu não sei mas olha o tamanho dela mesmo só quase do tamanho de um dedo olha isso ó então se vocês souberem alguém souber o nome dessa pimenta coloca aí nos comentários se você também já tem se você gosta de pimenta tá e foi ela que eu resolvi mostrar para vocês eu já tive algumas pimentas aqui diferentes né e vou estar é colecionando voltando a colecionar minhas pimenta tá meus amigos tanto para comercializar como também para mim ter no meu sítio que eu acho muito bonito e para mim está fazendo o vídeo aqui de mostrar para vocês olha como tá bonito viçose tá tudo no esterco adubado com esterco de galinha tá é olha aqui ó esterco de galinha e puxado terra por pé e molhado essa aqui já começou a produzir também ó é um outro outro tipo de pimenta pimentinha ardosa e esse é o vídeo de hoje para vocês uma pimenta bonita tá cheirosa e eu vou fazer uma conserva dela no dia que eu fizer talvez faça um vídeo para mostrar para vocês então meus amigos forte abraço a todos dedico essa esse resultado aqui do plantio da nossa pimenta a você que gosta de pimenta deixa aí a hashtag né eu amo pimenta eu amo molhinho de pimenta tá e vou ainda atrás de outras pimenta como olho de peixe a biquinho né que a gente sempre vê aí eu tenho vontade de tê-las aqui no nosso sítio então meus amigos a todos vocês um forte abraço que deus abençoe a todos eu só fiz esse vídeo aí para mostrar para vocês essa belezura de pimenta nós temos aqui no sítio até o próximo vídeo se deus quiser até mais meus amigos tê-las